Hi guys, my name is Alexis. I am 25 years old. Sou formado em administração de empresas. Hoje eu trabalho na área da saúde. Meu inglês antes do Roda da Fluência era basicamente zero. Tive contato mesmo somente com o inglês do ensino médio. Nunca fiz nenhum curso, nunca procurei aprender o inglês. Na verdade eu procurei fazer alguns cursos, mas nunca cheguei efetivamente a fazer um curso de verdade. Depois que eu entrei no Roda da Fluência, sinto que o meu inglês está no caminho certo da fluência. Vejo bastante melhoras, mesmo com um pouco tempo de curso. Hoje eu estou na semana 9, sinto bastante diferença já. Vejo que o meu esforço realmente está valendo a pena. consigo identificar chunks, palavras, frases, seja assistindo filmes ou séries, ouvindo uma rádio no idioma nativo, ouvindo uma música, já sinto bastante diferença. E isso é gratificante, porque a gente vê que o nosso esforço realmente está valendo a pena. Que a gente está estudando e que realmente funciona, que se sente diferença. Depois que eu conheci o Roda, minha vida mudou completamente. Não só na questão dos estudos. Eu consegui colocar minhas prioridades, consegui definir as minhas metas. O modo coach ajuda bastante a gente, porque ali você consegue realmente ver onde você está perdendo o seu tempo. Você consegue definir suas metas, seja a longo prazo ou a curto. Você consegue realmente fazer a diferença na sua vida. Se eu mudo a sua rotina, tudo em prol de um objetivo maior. Que no meu caso é ser fluente em inglês. Enfim, o que eu posso dizer do Roda, que realmente mudou bastante a minha vida. A Didier Dany ajuda a gente demais. Presta um suporte excelente. Ajuda em dúvidas. Eu só tenho a agradecer a ela por tudo que ela faz por nós. Obrigado. 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 Obrigado.